Hoje eu vou falar Te dizeram que eu sinto Meu amor por ti já me foi, já me foi É melhor barrar Porque já não aguento Vão passar e agora vais me dar valor Já sei que não sou perfeito Mas não mereço uma mulher Que me faz sentir como se eu deve ser Fiquei calado mas por dentro Minha mente estava a me dizer Estava a me dizer Tá já a insistir Porquê? Se tu vês que não queres mais Nesse amor ela não é capaz de dar valor Diz-me porquê? Se uma vó não chegou, chegou Não caia já em zero, erro, sai Quando tiver um novo alguém Vou ter medo Pensei que no seu amor fosse mais além Agia-os como uma miúda Como se eu fosse uma aventura Mas me enganei Já sei que não sou perfeito Mas não mereço uma mulher Que me faz sentir como se eu deve ser Fiquei calado mas por dentro Minha mente estava a me dizer Minha mente estava a me dizer E aí Tchau